Olá pessoal, nessa aula nós iremos entender as respostas HTTP, o protocolo HTTP, como que ele funciona, para que a gente possa entender como que o programa que a gente viu na aula anterior descobre os diretórios dos arquivos e faz isso através dos códigos de erro do HTTP, então por isso nós precisamos compreender isso mais a fundo. Vamos lá então. Se a gente acessar uma página aqui, como a do Grand Business, vou abrir o navegador e vou abrir aqui o Grand Business. Quando a gente acessa o site, ele carrega a página aqui e a gente não vê nada de diferente aqui. Então, para que a gente possa entender o que se passa quando um navegador acessa uma página, quando se faz uma requisição HTTP, o navegador basicamente ele faz o seguinte, ele se conecta no alvo, então eu vou fazer isso através do netget, então grandebusiness.com.br, na porta 80, certo? Na hora que faz a conexão, ele envia um get na raiz lá do site HTTP 1.0. A gente aperta o enter duas vezes, depois que digita a requisição, vou subir um pouco aqui, está aqui. Então, basicamente quando aquilo que a gente fez de abrir o navegador e receber a página aqui, é basicamente isso que o navegador faz, ele se conecta aí na porta 80 do web server e faz uma requisição HTTP, essa requisição do tipo get é que ele está requisitando um recurso lá desse web server. E no caso aqui, o web server respondeu com 200 ok. Esse 200 ok significa que essa requisição, ela foi processada com sucesso. E aqui, logo abaixo aqui, ele traz algumas informações a respeito do web server, no caso aqui um apache, certo? E aqui embaixo, ele traz o código fonte, o código HTML, daquela index. Se a gente olhar aqui na página, o código fonte dessa página aqui, nós podemos ver que é o mesmo código retornado aqui no netget, certo? E se a gente quiser omitir esse código aqui para trabalhar só com o header, só para a gente não ficar com uma informação aí muito confusa, a gente só quer ver o header, a gente pode mandar um head. Então, a gente manda um head lá para o site e ele traz só o header, o header HTTP. Então, a gente fez uma requisição HTTP na unha e o site respondeu aqui a nossa requisição com 200 ok, significa que essa página, ela existe, certo? E quando a gente acessa uma página que não existe, né? Então, nesse caso aqui, eu vou colocar aqui, ó, não existe. Tentar acessar essa página. Quando ela não existe, vem esse erro clássico que muita gente já conhece, que é o 404 not found. Nós podemos ver isso aqui no título, né? Da página. E ver aqui a mensagem que ele retorna, certo? E como que a gente pode ver isso também acontecendo através dos readers, né? A gente pode se conectar, manda um head, só que agora a gente pede, então, uma página que não existe, ó, página que não existe, HTTP barra 1.0. E ele retorna o 404, tá? Então, o 404, quando você faz uma requisição HTTP e ele retorna o erro 404, significa que ele não encontrou, ou esse arquivo não existe lá no servidor, tá? Pra gente entender um pouco melhor isso, existe os códigos, né, do HTTP, vou colocar aqui. Os códigos do 100, geralmente, indicam informação, né, algum tipo de informação. Do 200, indica sucesso, tá? Do 300, é redirecionamento. 400, é erro do lado do cliente. E 500, é erro do lado do servidor, tá? Erro lá no servidor. E alguns exemplos aqui, o 200 ok, como a gente acabou de ver, quando a página existe, ele retorna um 200, quando você consegue acessar a página, ele retorna um 200. O 302, é, aqui, geralmente, um redirecionamento, né, e aí, quando a gente vê uma requisição 302, é, vamos ver que lá no campo do header, ele vai ter um location, e esse location vai ter o local pra onde ele tá fazendo o redirecionamento. Então, quando você acessa uma página, aquela redireciona pra outra, ou quando você vai ver isso também em páginas de login, quando tem, pede um login, após fazer o login, ele redireciona pra uma outra página. E aí, a gente vai ver, é, que o header, ele vai responder com 302, tá? E 404, aqui, por exemplo, é, são erros de quando não encontra nada, um erro do lado do cliente, ou seja, você requisitou algo que não existe lá no servidor, tá? E erros 500, por exemplo, um ataque de, é, sobrecarga ao web server, um denial of service, por exemplo, pode causar um erro 500 lá, que é um erro do lado do servidor, né, o servidor não consegue, é, responder aquela requisição e aí ele retorna um erro interno dele lá, ok? Então, com isso, nós conseguimos ter uma noção melhor, tá? E por que eu tô explicando tudo isso dessa forma? Porque, basicamente, aquele programa que a gente viu na aula passada, ele faz isso, ele faz diversas requisições baseadas numa word list e checa essa resposta aqui. Se a resposta for 200, significa, então, que aquele recurso que ele tá solicitando existe, né, ou seja, aquele arquivo ou aquele diretório que ele tá buscando dentro do domínio existe, tá? Na próxima aula, nós iremos aprender a fazer essa requisição de uma outra forma, ok? Até mais, pessoal!